Música Corta menina, vem cá menino, chegou, chegou É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante Ô tia rapaz, Paulo Coelho, bom dia Paulo Coelho Muito bom abrir o programa com você E já abro homenageando você aí, que é a nossa telespectadora, nesse 23 de dezembro